Eu julgo que falta pouco. Eu julgo que falta muito pouco. Nós queremos, eu espero, que a Escola Superior de Saúde, no próximo ano letivo, esteja a funcionar em Gambelas. E será no mesmo edifício onde está a medicina atualmente? Não. A escola vai ficar em dois edifícios, um mesmo ao lado. Vai ficar em dois passos. É a melhor solução possível, que exigiu muitos compromissos internos. Vamos lá ver. Esta mudança da Escola Superior de Saúde para Gambelas tem que ser entendida da seguinte forma. A Escola Superior de Saúde neste momento funciona no Campos de Saúde e no Campos de Gambelas. E a Escola Superior de Saúde não tem, nós não vislumbramos, capacidade para ter a Escola Superior de Saúde toda no Campos de Saúde. Explicando isto de uma forma muito simples. Ora, se nós queremos a Escola Superior de Saúde toda no mesmo espaço, então tem que ser no Campos de Gambelas. E aí, a unidade que eu me estou a referir é Campos de Gambelas, é todo o mesmo espaço. Depois, dentro do Campos de Gambelas, nós não criamos edifícios novos. Não temos edifícios novos. Obviamente, se tivéssemos, era para lá que ia à Escola Superior de Saúde. Nós temos que fazer uma reafetação de espaços, com a colaboração de todas as unidades orgânicas, e de facto foram inexedíveis em todo este processo. Também com a compreensão da Escola Superior de Saúde, porque nós, muitas vezes, quando queremos mudar, queremos ir para as melhores condições possíveis. Agora, eu creio que a Escola Superior de Saúde vai para condições que não são piores das que tem atualmente, sendo que a manutenção da situação atual iria sempre conduzir a uma degradação da situação de funcionamento da Escola Superior de Saúde. E, portanto, a partir do próximo ano letivo, nós teremos mais esses alunos em Gambelas, sendo que, atenção, em 2010, Gambelas tinha mais alunos do que até no próximo ano com a mudança da Escola Superior de Saúde. E é esse o processo. E o que é que acontece ao edifício onde agora funciona a Escola Superior de Saúde? Isto é um processo que nós queremos considerar virtuoso. Eu não posso ainda dizer tudo o que vai acontecer, mas nós temos atividades no Complexo Pedagógico. E agora voltamos ao Polo Tecnológico. Diz-se aqui uma triangulação. Nós temos atividades no Complexo Pedagógico no Campos da Penha. Esse espaço vai ser ocupado pelo Polo Tecnológico e pelas empresas. Temos atividades que têm que sair de lá. E parte dessas atividades que lá estão, nós temos a intenção de colocá-las no atual Campos da Saúde. E, portanto, depois o que é que vai complementar essas atividades, isso ainda não está definido. Mas há a intenção, e vou aqui me expor, às vezes podemos falhar, há a intenção de transferir o curso de Artes Visuais da Penha para a zona, para a zona não, para o Campos da Saúde. Claro que eles não vão ocupar o espaço todo. Estamos a falar de um curso que tem menos de 100 alunos. Eles vão apenas ocupar uma parte daquele edifício e depois há aqui o desafio de encontrar as soluções mais adequadas para o restante edifício. E, portanto, isso que tens estado a falar, são as tais reafetações de espaços. Vai haver mais? Repare, não. Ou seja, acho que isto é suficiente. Acho que a Universidade de Valgarpo nunca teve tanta reafetação de espaços num período tão curto. Em síntese, nós admitimos que... Admitimos não. A Escola Superior de Saúde, eu estou a dizer isto porque o despacho reitoral está feito. E, portanto, nós já temos os espaços todos definidos. Já é concreto. Já é muito concreto. Falta ter uma reunião com docentes e não docentes. Já falamos com muitas pessoas. E há aqui uma... Isto não é questão de crenças de vontades. Mas é entendermos que, de facto, não há alternativa. Até porque aquele espaço da Escola Superior de Saúde é necessário para o curso de artes visuais. E, portanto, o que nós vamos ter depois é, também, na Penha, alguma reafetação de espaços. Porque temos algumas atividades que estão no complexo pedagógico. Umas vão para o campus da saúde. Outras terão que ser redistribuídas no campus da Penha. Mas ficamos por aqui. Já agora, também, o que se ouve falar por aí era que interessante que seria se a Universidade de Algarve tivesse um curso de artes. E uma das coisas que já anda por aí a ser falada é se, de facto, cursos como o de artes visuais e outros fossem para o espaço da Escola Superior de Saúde, onde está atualmente, ali perto do Teatro das Figuras, que podia começar a haver ali até uma certa interação. Isto é algo possível ou não? A médio prazo, sim. No curto prazo, não vais. Ou seja, quando digo no curto prazo, é a nossa oferta formativa. Nós temos, neste momento, uma licenciatura em artes visuais. Temos que, estamos a trabalhar no mestrado, na reformação do mestrado. E admitimos que a mudança para aquele espaço, que há pouco fiz referência, com essa envolvência que foi aqui apontada, de um projeto para a cidade mais virado para as artes, não é que a cidade não esteja virada, que aí a Universidade de Algarve pode ser um parceiro. Mas, no imediato, e como estou a dizer no imediato, se calhar, admito que neste mandato será difícil alterar a situação, mas podem eventualmente ser colocadas as sementes ou tomadas as decisões que depois permitirão, num futuro, chegar lá.